E os acreditando, desacreditando, ele nunca vai te deixar na vó Meu bando pulando dos tantos solares, tomando toda a sua cidade Não sou o cara, mas vivo de burro, piro De bares em bares, meu nome não faz, eu jogo aqui lá na sua vida Aí eu me ferrei nisso aí, né? A força acima de tudo It's the calm before the storm Things aren't as they were before You best start bracing Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now Tens are changing Can you hear the sound? Can't stop us now We're not backing down with what we're doing Things are about to change, self-emotion Moves to shake the ground, feel it moving What? Mãe meu Shepard. Mãe! Fique alerta. Tem jungle também, ô filha da p***. Fique alerta. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri